O Ministério Público de São Paulo é muito importante para o Ministério Público de São Paulo, porque nós damos início a mais um processo de inovação tecnológica, agora voltado diretamente para a comunicação com a sociedade, que é um dos principais objetivos do Ministério Público, estar em contato permanente com a sociedade, receber de todos os cidadãos as comunicações, sobretudo questões que são relevantes para o país. Aqui comigo está o senhor Leonardo Gandelman, que é o CEO do APP Linha Direta, que é um parceiro do Ministério Público. Nós fizemos um concurso de pitch, de startup, a gente vai aprendendo, a gente vai ficando craque na tecnologia. E a linha direta ganhou, ganhou o concurso, apresentou esse projeto que é muito importante e que tem inúmeras possibilidades de utilização. É um acesso direto mesmo, muito rápido, que permite a atuação institucional também imediata. Então, eu queria agradecer a parceria, porque isso foi feito sem custo. O Ministério Público inova, tem um projeto de extrema relevância, sem custo, para o Estado, para o Ministério Público, portanto, para o cidadão. Então, eu queria agradecer muito a Linha Direta, ao CEO. Nós, assim, mostramos que é possível as parcerias entre os órgãos de Estado, os órgãos de proteção da sociedade, com as organizações da sociedade, as empresas, porque o interesse público é comum, o interesse de proteção social é o mesmo. Então, isso, para nós, é, de fato, um momento de muita alegria. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E, para nós, de fato, é um evento importante. E, ao meu lado, está aqui o doutor Mário Sarrubo, que é o subprocurador-geral de políticas criminais e institucionais. Então, também aproveito para agradecer toda a equipe e o trabalho do doutor Mário Sarrubo, nessa atuação que o Ministério Público tem de combate à corrupção, de combate à criminalidade, isso só se faz, de fato, com uma equipe e um trabalho de muito denodo, de muita eficiência, que é comandado pelo doutor Mário Sarrubo aqui na nossa instituição. E, aí, aproveito para saudar o nosso coordenador do CAL Criminal, que é o doutor Arthur Pinto de Lemos Júnior, que está aqui, e faz parte dessa equipe que hoje tem dado ao Ministério Público de São Paulo um suporte criminal de primeiro mundo. O Ministério Público de São Paulo, hoje, nós fizemos um evento com o consulado americano, vieram procuradores americanos. O Ministério Público de São Paulo não deve nada aos ministérios públicos de maior e melhor atuação no mundo. Então, isso se faz graças a promotores, com essa qualidade, com esse trabalho do doutor Arthur. Está aqui também o doutor Alfonso Prestes, que hoje é procurador de justiça, mas, desde promotor, é esse exemplo de promotor criminal. Hoje ele é assessor da Procuradoria-Geral, atua na sua procuradoria, cuida também dessa parte de tecnologia, além de tantas outras partes. Ele, de fato, tem uma atuação muito destacada. Eu queria agradecer mais uma vez o doutor Alfonso Prestes por estar nos ajudando. Queria também agradecer muito o Sr. Laércio Carrasco, toda a equipe do CETIC. Nós temos feito uma verdadeira revolução no Ministério Público de São Paulo. É uma dessas revoluções silenciosas, porque ela é feita com tecnologia, mas, hoje, o Ministério Público tem inúmeras ferramentas. Ganhamos em rapidez, ganhamos em eficiência, tanto na parte administrativa interna. Eliminamos papel, eliminamos demora de atendimento. Quanto na parte externa, na linha direta, na ponta final, usando o belíssimo nome e expressão, na ponta final, os nossos promotores e procuradores têm encontrado inúmeros instrumentos de trabalho que o tornam, tornam a nossa instituição mais eficiente. Então, obrigado, Laércio, e toda a equipe do CETIC, que, de fato, hoje a gente está estreando mais uma grande inovação. Isso é também fruto de muito trabalho, que eu sei que toda a equipe desenvolve. Queria também citar aqui presentes o Sr. Márcio Bonfim, consultor de TI, também nos alegra com a presença, Dr. Luiz Roberto Mesquita, que é o primeiro ganhador brasileiro do Prêmio de Combate à Corrupção da Transparência Internacional. É uma alegria tê-lo aqui. Com esses cidadãos, a gente tem certeza de que o Brasil sempre vai avançar, de que o país, apesar das crises econômicas, políticas, sociais, que, aliás, são do mundo todo, diga-se isso, o Brasil não é o único país, ele está inserido em crises que são mundiais, os mais diversos assuntos, mas, graças a cidadãos, assim como o Sr. Luiz Roberto Mesquita, que nós vamos avançando e atuando. Muito obrigado pela sua presença. Para nós é uma grande alegria tê-lo aqui. Sinta-se um parceiro nosso. Isso é fundamental. E também a Sra. Soraya Patrícia da Silva Moraes. Cadê a Sra. Soraya? Muito bem-vinda, Sra. Soraya, administradora de empresas, que também fez a primeira denúncia da máfia de fiscais da Prefeitura de São Paulo, em 1998. É um orgulho estar aqui com a Sra. Viu, Sra. Soraya? Essa qualidade de cidadania, essa coragem que move a todos nós brasileiros. E, sobretudo, nós do Ministério Público. Porque nós que atuamos no combate à corrupção, a gente sabe o quanto é difícil denunciar, o quanto é difícil enfrentar as pressões, as dificuldades que nós todos temos. Então, de fato, é um orgulho tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigado. E sinta-se igualmente uma parceira do Ministério Público na sua atuação. Muito obrigado, de verdade. Bom, senhores, é importante que a gente possa dizer mais uma vez que agora o cidadão tem uma linha direta com o Ministério Público para denunciar casos de corrupção e casos também de abuso sexual nesse primeiro momento. e que nós vamos avançar para usar essa tecnologia para todos os demais crimes que nós considerarmos prioridade na atuação do Ministério Público. Por enquanto, esses dois são duas grandes prioridades da instituição, corrupção e abuso sexual. São duas questões graves do Estado, do país, mas outras tantas vão entrar. E que essa comunicação vai cair direto no centro de apoio criminal. Os nossos colegas vão fazer a triagem inicial e vão encaminhar para as promotorias responsáveis pela atuação. É bom frisar que isso é feito, mais uma vez, sem custo e em parceria com a sociedade civil, porque essa é a forma da gente avançar. Encontrar soluções criativas, soluções que possam trazer melhoria para o cidadão especificamente, cumprir a nossa função e estarmos juntos com a sociedade, que é fundamental. Então, parabéns a todos os envolvidos. Quando veio a ideia do PIT, que era uma ideia de trazer startups, trazer tecnologia e inteligência para o Ministério Público, essa foi uma ideia muito bem-vinda, uma ideia muito importante. que nós vamos continuar fazendo, porque percebi que a inteligência e a criatividade estão aqui presentes o tempo todo. E nós temos outros trabalhos que envolvem também isso, com a universidade. Em breve, nós vamos estar também anunciando e utilizando outros tantos instrumentos de atuação que são muito importantes para nós. Então, muito obrigado a todos. É um momento de muita alegria com o Procurador-Geral de Justiça poder anunciar que o Ministério Público de São Paulo pioneiramente entra nesta área de atuação e isso, de fato, faz uma grande diferença. Vamos levar isso a nível nacional. Vou levar o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais para que essas iniciativas possam estar presentes no país todo. e, portanto, já convoco aqui não só a linha direta, como todos os senhores para que a gente possa fazer nacionalmente isso que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Então, muito obrigado mais uma vez e um grande abraço a todos. Vamos assistir, na verdade, não estou encerrando, não. Nós vamos assistir a uma apresentação que vai mostrar como vai funcionar. Então, vou desfazer aqui a mesa. Vamos sentar lá, Saru, para a gente poder ver. Vamos dar a palavra ao Leonardo Gandelman para poder, evidentemente, fazer a sua saudação e comandar a exposição. Está bom? Então, está. Obrigado. 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 Bom, pessoal, obrigado por poder estar aqui. É uma honra estar aqui. Obrigado, doutor Ismane, doutor Sarrub, por essa iniciativa, que eu acho que essa iniciativa só tende a engrandecer o Ministério Público, o cidadão. E o senhor falou muito da parceria do cidadão com o Ministério Público. E eu te falo que tudo começou exatamente dessa parceria, do meu dever como cidadão. Não mais que isso. Não era empresário, não era nada. Era só um simples dever de cidadão. Se cada um fizer um pouquinho, acho que todo mundo sai ganhando. Então, muito obrigado pela parceria, para essa linha direta com o Ministério Público, por estar podendo fazer isso. E é uma honra para mim estar aqui com vocês. Queria agradecer um pouco também o pessoal todo da sua equipe de tecnologia, o Laércio, o Bechara, o Gilberto, que foram essenciais nesse processo todo. O linha direta, eu vou falar um pouco sobre o linha direta, depois eu vou mostrar rapidamente para vocês. O linha direta começou exatamente como uma ação de cidadão. Onde eu morava, começou a ter muito assalto à residência e eu comecei a ver que eu podia fazer alguma coisa pela minha família. E eu vi que eu podia fazer pela minha família e pelos meus vizinhos, pelos meus vizinhos e pelo meu bairro, pelo meu bairro, pela minha cidade e assim sucessivamente. E o linha direta cresceu assim. E, se a gente pegar a Constituição, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Artigo 144 da Constituição. Então, é muito importante que a gente, como cidadão, o que a gente puder ajudar, seja um simples aperto de mão ou fazer um aplicativo ou o que quer que seja, se a gente puder ajudar e contribuir, todos nós vamos sair ganhando. Acho que isso é muito importante a gente passar essa mensagem para todo mundo. Então, vou explicar um pouco o que é o linha direta e como é que ele se linkou ao Ministério Público e por que a gente quis fazer essa associação com o Ministério Público, porque era nosso dever como cidadão também que a gente também quer denunciar coisas ruins e, às vezes, a gente não tem essa proximidade com o Ministério Público. Então, isso foi muito importante. O linha direta, ele é um aplicativo de segurança compartilhada. Ele é um aplicativo de aviso emergencial. A gente tem alguns problemas na nossa vida. Na verdade, a gente tem, basicamente, dois problemas. A gente tem a insegurança, propriamente dita, e a sensação de insegurança. Muitas vezes, você não vai a algum lugar porque você tem uma sensação de lá estar inseguro. mas, na verdade, você não está. Então, a gente tem que minimizar essa sensação. Eu posso falar um pouco da minha cidade, Rio de Janeiro. Você tem uma sensação de insegurança no Rio de Janeiro? Eu te falo, não é. Muitas vezes, ela tem muito mais segurança que em alguns lugares de outros países e cidades. Então, a gente quis fazer alguma coisa que reduzisse essa sensação de insegurança e também a segurança, propriamente dito. Então, a gente tem uma série de inseguranças, porque a gente não pensa na insegurança só. Quando a gente pensa em insegurança, a gente pensa muito na gente. Então, você pensa, sim, no assalto que acontece com você e você acaba esquecendo da violência doméstica que acontece com o outro, da violência contra a mulher que acontece muito, do abuso moral que acontece em algumas instituições. E tudo isso, era importante a gente pensar em tudo isso. Então, foi por isso que a gente foi criando o Linha Direta. O Linha Direta é um aplicativo de emergência compartilhada, no qual você aciona um botão, você põe pelo menos dois contatos da sua agenda e você aciona um botão, você aciona um botão, grava em 10 segundos o que está acontecendo com você, você já localiza exatamente onde você está. Eu consigo já localizar que a gente está aqui dentro do auditório Tilene, no nono andar do Ministério Público, a gente é o único aplicativo que faz isso. E também, ele se fecha automaticamente após esse envio desse alerta. Eu já sei quem é você, porque você já está cadastrado na minha base, você já fala o que está acontecendo com você, eu te geolocalizo e ele se fecha automaticamente. Por que ele se fecha automaticamente? Muito para a violência contra a mulher. Geralmente, a mulher, quando ela tem um problema de violência, geralmente é o cônjuge ou é o parceiro dela e ele detém o celular, a senha do celular dela. Então, o que acontece? A gente pensou nisso. A gente é o único aplicativo do mundo que a Apple liberou para se fechar automaticamente exatamente por causa disso. Por quê? Porque se o autor da violência pegasse o celular, ele não sabe que você passou um alerta. E a gente fez testes, a gente fez uma série de testes, mais de 70% dos testes que foram feitos, os próprios vizinhos, pessoas próximas, conseguiram debelar naquela situação. Ou seja, não precisam nem do auxílio da polícia em muitos casos. As próprias pessoas em volta conseguem fazer isso. Então, a gente, a própria comunidade, o próprio cidadão consegue fazer com que a nossa própria segurança melhore. Não dependendo só da polícia militar ou das polícias que possam, que também é um papel importante nesse caso, porque isso também pode ir para a polícia. Enfim, e a gente está fazendo isso na Polícia Militar do Rio de Janeiro e agora com essa parceria com o Ministério Público também. Você põe um botão de alerta, ele é rápido e discreto, gravação de voz, registro rápido e preciso do local de ocorrência, fechamento automático sem deixar rastro. Isso é muito importante. A gente não deixa rastros, para que se o autor da violência pegasse o celular, ele não saiba. O que é interessante também que a gente pensou no aplicativo Linha Direta? Muitas vezes, você está no Ministério Público, no seu local de trabalho. Adianta você chamar a pessoa que está perto da sua casa? Não adianta. Então, cada local que você cadastrar como locais frequentes, você também pode botar contatos. Por exemplo, o senhor Ismanio teve um problema no Ministério Público. Adianta ele avisar, enfim, a esposa dele ou a pessoa perto dele, da casa dele? Não adianta, porque essa pessoa até chegar aqui, ela vai demorar muito, mas adianta avisar o Laércio, adianta avisar as pessoas que estão próximas dele, porque essas pessoas podem dar um auxílio imediato. Então, a gente reduziu muito as ações da polícia nesse tipo de ajuda comunitária. ele é um aplicativo de segurança compartilhada. Então, você pode botar pessoas também de cada local. Quando você recebe o local, você recebe o áudio do Linha Direta, você já sabe quem é, é a Ana Cláudia, irmã, sabe a localização exata dela. E o que é mais legal? Quando você abre no seu aplicativo o chamado, porque se eu sou um contato do senhor Ismanio, o senhor Ismanio vai apresentar lá, mas eu estou na rua Líbero Badaró. E ele não sabe onde é a rua Líbero Badaró, 115. Ele não precisa saber. Ele já vai lá embaixo, abre no mapa, já vai à localização, já pega o carro, já vai embora para ele. Não precisa ficar pensando. A gente reduziu praticamente de 14 minutos para 40 segundos as ações. É uma das para a melhor média do Brasil em teste no Rio de Janeiro sobre isso. Foi realmente muito bom. Essa é uma central que vai para o dashboard, que você pode botar isso no seu condomínio, você pode botar isso dentro do Ministério Público, tudo que acontece dentro do Ministério Público, você pode botar isso na sua casa, você pode botar isso na central da polícia, você pode botar isso em qualquer lugar. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti